E aí meus amores do Belinha Games, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje é a minha primeira vez jogando Avatar. E olha só, Bela, ele parece bastante com o Toca Life. Sim, mas primeiro eu tenho que criar o meu personagem, né? Sim, vamos criar então a personagem da Belinha. Isso aí. Olha, tem menorzinho, eu acho que é esse. Eu acho que é esse aí, que é meio médio. É, eu também acho. Né, porque pode ser bebê um pouquinho... Ah, não sei, gente, que difícil. Escolheu esse? Escolhi esse. Tá, agora a gente tem que escolher a cor da pele. Vai vendo aí. Tá, tem que pensar. Eu vou ter aquela mesma. Agora vamos ver os nossos olhos. Ah, eu acho que esse olho tá bom, Bela. Eu acho que a gente só precisa... Esse... Ah, eu gostei desse. Eu acho que só precisa mudar a cor, né? Porque seus olhos não são azuis. É, são castanhos. Sim. Ah, não, esse... Tá parecendo um zumbi? Eu não gostei, não. Muda pro que tá. Esse aí, tá melhor. Tá bom. Então deixa ela mudar. É, agora tem que ir pro castanho. Não, acho que tá muito claro. Tá sendo mais escuro. Esse, eu acho que é esse. Eu também acho que é esse. Acho que ficou perfeito. O que você tá botando agora aí? Sobrancelha. Ah, sua boneca tava sem sobrancelha, gente. Olha aí. É. Realmente tem que escolher uma. Acho que essa de cima é a segunda, de baixo. É? É. Só muda a cor que tá branca, né? Assim? Tá idosinha. Ah, tá legal assim. E a boca? Ah, eu escolhi uma boca bem legal e parecinha. Gente, vocês já jogaram o avatar hoje? Coloca aí nos comentários. Isso aí. Essa boca já ficou muito grande. Acho que a menorzinha tava menor. Melhor essa aí. Eu acho. O que você acha? É, eu também acho. Agora vamos pra o 2. Gente, se vocês já jogaram o avatar hoje, comenta aí qual vocês preferem. Toca Life ou avatar hoje? Essa é a primeira vez da Belinha jogando. A gente não sabe nem pra onde vai ainda. Criando o personagem. Criando o personagem pra já ter o meu personagem pronto. É. Vamos lá. Escolheu aí? Eu acho que vai ser esse aqui mesmo. Tá, agora vamos pro cabelo penteado. Que são bem bonitos. Parecido com os bambus. Sim. Será que tem? Eu acho que não vai ter não, hein? Esse aí é o da Maluzinha. A Maluzinha sempre usa esse aí. É, verdade. E agora? Tá difícil achar um aqui, viu? Mas vamos tentar achar um, pelo menos que até seja parecido. Coloca perto, tem algum aí pra gente ver algum que seja diferente, sei lá, alguma coisa aí. Porque até agora só tá esse aí, que já veio na boneca do jogo, né? O que é esse? O cabelo embaixo tá branco, você percebeu? Verdade. Por quê? Não sei, gente. Ajuda a gente, pessoal. Por que que o cabelo lá atrás tá branco? A gente não sabe por onde vai no Avatar World, né, gente? Porque é a nossa primeira vez. Ah, você apertou ali no... Ah, entendi. O primeiro muda a parte de cima do cabelo. E essa segunda aí do meio que você apertou, muda a parte de baixo. De baixo. Então você tem que botar castanho nessa parte de baixo. Bota aí da mesma cor. E pronto. E agora definir qual vai ser o seu cabelo de baixo, que mais parece com o seu. Ah, esse longo aí tá bonito. Ah, tu me acha. Achou o Bumble? Bumble! Assim, não é o Bumble como você faz. Esse é no cabelo completo, mas eu acho que serve. É, eu acho que tá meio parecido. E olha ali, já mudou. É, gostei. Mudou o da frente também. O que que você tá procurando agora? Tô procurando agora, você fala. A gente dizia, tia... Estrela. Ah, eu acho que esse de coraçãozinho, Bela, é a sua cara. Mais do que esse de flor. É. Sabe por quê? Porque você fala um beijo e um coraçãozinho pra vocês. Então, eu acho que coraçãozinho tem tudo a ver com você. Então, ok, gente. Esse aí, eu não sei o que que é isso. É de acessório ainda. Brinco, eu acho, né? Óculos. Mas eu acho que brinco não vai aparecer, Bela. Porque o cabelo tá cumprindo. Então, não adianta muito. Não, vamos decidir uma roupa bem legal. Tá. Ia ser legal se a gente achasse uma roupa de brilho que você usa no seu show. Será que tem? Verdade. Eu não sei, mas a gente pode procurar se não tiver uma parecida. A gente pode criar os vilões no Avatar World. O que vocês acham? Sim, se a galera deixar muito like e pedir bastante nos comentários, pode ser. Ah, eu tenho uma blusa igual essa aí. Verdade. Dessa de zebrinha. É. Então, galera, se vocês quiserem que a gente crie os vilões e os nossos amigos youtubers, comenta aí. Gente, tá difícil a Belinha achar uma roupa que ela goste. Não tem tantas opções assim. Será que dá pra comprar? Ah, acho que não. A gente vai pensar. Se der pra comprar, a gente pode comprar todos os pacotes que der. É, não sei. Vamos pensar se... Ah, não gostei dessa saia. Tem algumas que eu vi que dá pra mudar de cor. Sério? Tem um pincelzinho ali do lado, tá vendo? Gente, vocês precisam ensinar a gente a jogar. A gente não sabe jogar ainda direito. Ah, essa bolinha tá linda. Mas, Bela, você sabe de uma coisa? O quê? Não tô achando que essa blusa combinou muito com você, não. Assim, se agora arco-íris, unicórnio, coisas coloridas. Mas tá mais a cara da rapina. Olha aí, agora se for rapina mesmo, rapinete. De amarelo com arco-íris. Tá, vamos procurar então outra blusa. Olha, tem conjunto também. Então, eu adoro usar conjunto de macacão. Vamos ver se a gente acha então algum conjuntinho aí que fique melhor pra você. Dá uma olhada aí em tudo com calma, gente. A gente vai achar. Ah, olha essa ali de... Parece roupa de show essa primeira. É verdade. Essa aí. Vai? Não é. Não combinou tanto com você, né? Olha esse azul. Tá parecendo a roupa que você usa no clipe, então mexe. Volta lá. Aí. Eu acho que é essa. Porque a sainha tá até transparente, com shortinho. Eu gostei. Eu gostei. Eu também. Agora você não decidiu um sapato, né? Não meia. É... Olha, eu gosto bastante quando você coloca meião. Você já teve uma fase que gostava muito. Você ainda gosta, né? De usar meião. Tem vários aí. Mas eu acho que a sua nova fase, você tá usando mais bota. Você não acha, não? Aquelas botas longas. Vamos procurar. Aí, ó. Hum, legal. Eu achei que é essa aí. Você. Eu também. Gente, tá a cara da sua bota preta que você tá usando agora no show. É. É verdade. Achei perfeito. Eu acho que aí não tem mais nada, não. Eu acho que tá pronta a sua boneca, Bela. Eu acho que a gente tem que fazer mais nada nela. E chegou. Tá perguntando o que aí? O que você achou no jogo, mano? Legal. Legal. Olha só, Belinha. Chegou no incrível mundo. Avatar. E como é que faz agora pra jogar? Gente, a gente não sabe. Vamos tentar dar uma andada aqui. Olha, tem um moço aí. Oi, moço. A gente quer passar. Ah, clica ali. E aí, vamos... Aê, pronto. Gente, esse é o mundo aqui. Do Avatar World. E... Olha só, tem vários lugares pra gente explorar. Muito. Então, se vocês gostarem muito desse vídeo, deixarem like, a gente volta fazendo os outros personagens. E jogando mais um pouco Avatar World, né, Bela? Sim. A gente vai criar vilões pra Avatar World. Todo mundo, né, mamãe? Sim, é isso mesmo. E criar uma creche, ir pra escola. E fazer tudo que vocês quiserem. Tem paz que vocês pedirem aí nos comentários. E... Um beijo. E um coraçãozinho pra vocês. Tchau.